Bora Mau Mau, vamo de Maringá a Maringá em homenagem ao português perdedor que se foi, que pena hein. Como na rosa perfumada Maringá, a pastora mais hermosa que morreu de tanto amar. Maringá, como as flores, foi muito breve, marquitou por seus amores e o dolor a esborri. Maringá, Maringá, depois que Portugal partiu, todo o povo quedou triste porque amaram tudo. Maringá, Maringá, o portugal não devia sair agora, um amigo é uma porcaria. Maringá, Maringá, merecia este melhor time. Vem, e cortaram o do embalo. No destino, foi pro ralo. Português se foi, tá todo mundo triste no Portugal No Portugal não deveria ser partido, não deveria No Portugal tinha que estar agora por 10 anos cá em Flamengo Era hora a Maringá amanhã, hein Maringá, Maringá Depois que tu partiste todo o tempo ficou triste Porque amavam tu bondade, oh Portugal bom Maringá, Maringá Tu quisiste até a morte e o martírio de tu suerte Só Deus compreenderá O Portugal saiu cheio da grana, Maringá, Maringá 15 milhões do seu volção O maior perdedor do mundo Que saiu cheio de milhão Maringá, Maringá Maringá amanhã vencerá